Na verdade, uma das coisas que eu sinto diferença é esse conceito do saque. Quando a gente fala do saque, é uma coisa que estou aprendendo ainda aqui no Brasil. Para mim, o saque normalmente está muito focado em reclamações. Então, liga no saque e vai reclamar lá que eles resolvem. Para mim, esse é um conceito bem antigo do relacionamento com o consumidor. Para mim, esse conceito do saque, eu não compartilho muito desse conceito. Acho que o que antes era um saque, hoje é uma central de conversação. É um espaço onde a gente pode conversar com o consumidor. Não só receber reclamações. A gente tem a oportunidade até de mudar o desconforto do consumidor em uma experiência e convertir um consumidor em fã da sua marca. São tão importantes os contatos desses com nossos consumidores que realmente é muito mais caro ligar para reclamar ou ligar para dar uma sugestão que comprar outro. Mas são consumidores que eles tomam tempo e tomam o trabalho de ligar para a gente. Isso, para mim, deixa ou passa uma mensagem de novo, de muita responsabilidade. porque o que eles estão fazendo, estão fazendo por amor às nossas marcas. Eles não estão fazendo porque estão se sentindo que perderam dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Cada um dos consumidores que liga para a gente, que nos contactam pelos nossos canais, atrás disso, de novo, atrás disso, é um contato cheio de emoções e de sentimento. Então, isso aí é o que eu queria resgatar das características dos contatos dos nossos produtos. Eu. Eu.